Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco de como é que nós estamos a ver as tendências do setor, porque as empresas de telecomunicações, acima de tudo, têm que usar a tecnologia como um meio para atingir o fim. Para nós, a tecnologia é uma forma, é um mecanismo para nós podermos desenvolver produtos e serviços que melhorem a qualidade da vida das pessoas e, se pensarmos em termos de opções jurídicas, permitam desenvolver produtos e serviços que tornem as nossas empresas clientes mais eficientes, mais eficazes. Então, para poder atender melhor o mercado e os nossos clientes, nós temos que entender o que é que são as alterações nas tendências de consumo, nos hábitos de consumo. Por isso, eu queria centrar a primeira parte da minha apresentação exatamente focando nisso. Primeira coisa, como podemos verificar desde o ano 1960 até agora o número de horas que nós passamos online praticamente dublou. Significa que hoje em dia, em 24 horas, nós passamos aproximadamente 12 horas conectados. Isto se aplica normalmente ou tipicamente no mercado americano, mas as tendências que estamos a verificar no mercado europeu são também muito semelhantes e não tenho dúvida que as tendências que vamos verificar na América do Sul e nomeadamente no Brasil vão ser muito semelhantes. Ou seja, as pessoas passam 12 horas conectadas e é muito importante verificar o que é que aconteceu, a importância do celular. A mobilidade nos seus vários formatos, esquece, vamos a falar de feature phones, smartphones, tablets, tablets, aumentou desproporcionalmente. Hoje em dia, 44% da utilização que nós fazemos, quando estamos conectados, é com um equipamento terminal móvel. Segundo aspecto, o consumo dos conteúdos é cada vez mais no formato digital. Hoje em dia, praticamente, ou seja, nós podemos verificar esse fenómeno na acontecer em todo o mundo, mas uma principal mensagem que deixaria aqui é que isso não é um fenómeno apenas e só no segmento jovem do mercado. Nós verificamos que praticamente 94% da população, hoje em dia, utiliza conteúdos cada vez mais no formato digital. Outro aspecto muito relevante, o celular, se há 3, 4, 5 anos atrás era o campeão da voz, hoje em dia as pessoas começam a utilizar o celular principalmente para fazer dados. 78% hoje em dia do tempo que nós usamos a fazer dados é feito através do celular. mesmo quando estamos perto de um computador, a probabilidade de acessar o seu e-mail no seu celular é desproporcionalmente maior. Ou seja, mobilidade, digitalização, e isso depois coloca por um lado um desafio, mas por outro lado uma oportunidade. Com tanta gente conectada, tanto tempo, e de uma forma cada vez mais fácil, em que nós usamos as telas e o nosso toque para fazer o que nós queremos, o que é que acontece é que hoje podemos verificar que 78% das tomadas da decisão de consumo, elas são feitas por consulta online. Apenas e só metade das pessoas efetivamente transacionam online, mas quase 80% das pessoas, antes de efetivar qualquer aquisição, em termos físicos, se quiser, ou digitais, faz a sua consulta online. Há um aspecto que eu gostava aqui de me levar, que é o seguinte, que é a parte ligada ao relacionamento com os clientes. Este fenómeno de maior dependência dos formatos digitais, para nós, empresas, que temos uma multiplicidade de relacionamento com os clientes, é um desafio, também é uma oportunidade. É uma oportunidade porque, por tudo indicia que o cliente gostaria, preferencialmente, de tratar as coisas numa base de self-service, com o mínimo de contato humano possível. Daí que, como podem verificar, 65% dos clientes preferem canais de e-care, quer estejamos a falar de serviço ao cliente, quer estejamos a falar apenas e só na contratação de serviços com qualquer fornecedor. E, por isso, a parte ligada à estratégia digital vai ser cada vez mais relevante para todas as empresas, obviamente para nós também como empresa, e naturalmente para nós como um fornecedor destes serviços. Quando falamos da China e do crescimento e do milagre económico na China, verificamos que 90% do crescimento económico na China está sempre em cima de ganhos de produtividade. Hoje em dia, a China e a Índia são dois países, ainda com baixa produtividade, mas são países que estão a crescer produtividade a um ritmo absolutamente alucinante, de perspectivas que 3, 5, 10 anos, uma década, poderão ter níveis de produtividade bastante semelhantes àquilo que hoje é considerado o mundo já desenvolvido, mas com uma escala em termos do mercado doméstico que vai tornar essas empresas absolutamente extraordinárias do ponto de vista competitivo. Quando pensamos no mercado brasileiro, verificamos que uma parte significativa do crescimento ainda vem do aumento de consumo, ou seja, a produtividade nessa equação ainda tem um peso relativamente baixo. Essa alteração de paradigma a ser feita será feita com certeza através de uma aposta na tecnologia que a pessoa virá permitir fazer uma profunda reingeria de processos. Essa reingeria de processos vai tornar as empresas mais ágeis, com maior capacidade de resposta àquilo que são os desafios do mercado, baixar os seus custos e, obviamente, através dessas duas, se fizerem duas medidas, vão aumentar também as suas vendas. Nós temos sido os grandes apologistas, por exemplo, da transição das empresas para a cloud. A cloud é, acima de tudo, se quiserem, uma forma de transformar os benefícios em custos variáveis e em disponibilizar tecnologia a todas as empresas. A democratização do acesso à internet foi feita através de uma produção de preços de banda larga, e do preço do computador. Essa democratização em termos de acesso a software e a hardware no mundo empresarial será feita através da transição das empresas para o mundo virtual, a que nós comumente chamamos a cloud. É uma viagem que nós, na Oi, queremos fazer com os nossos principais clientes. É uma viagem que nós acreditamos que podemos fazer com sucesso, até fruto da grande experiência que a própria Portugal tem, igual, ao que a embalência industrial tem neste momento e que lidera a nível europeu. Outro dos fenómenos que se verifica no nosso setor é que as empresas que são grandes ficam cada vez maiores. E como podem verificar, nesse contexto, há alguns segmentos de mercado onde, se quiserem o domínio de duas ou três empresas, é desproporcionalmente maior. Quando nós pensamos a nível concorrencial, verificamos que no setor das telecomunicações, a cota de mercado dos três maiores operadores, tipicamente, anda dos 23% a 25%. Quando nós vamos para o mundo dos motores de busca, os três maiores representam 82% de concentração de cota de mercado. Se há um setor onde, do nosso ponto de vista, há muita concorrência, é o setor das telecomunicações. Eu acho que esse slide diz tudo. Importo também chamar aqui a atenção que, cada vez mais, o nosso setor, o que é que nós verificamos, e quando eu falo do nosso setor, não queria ficar refém daquilo que é a interpretação do que é que deve ser uma empresa de telecomunicações. Nós, cada vez mais, nos vemos como uma empresa de sistemas de informação, uma empresa de tecnologia de informação, uma empresa de entretenimento. Então, quando alargamos aquilo que é o nosso entendimento sobre o que é que é o nosso negócio, uma das coisas que fica claro é que nós precisamos de escala, exatamente para poder, por um lado, com o interesse de algumas dessas empresas que estão aqui neste slide, mas também para poder capturar uma parte importante do valor que, nesta altura, está a ser, essencialmente, passada ao lado das empresas que não reinventarem o seu modelo de negócio. Por isso, quando nós, na Oi, dizemos que uma das nossas prioridades de gestão é consolidar o nosso modelo de negócio, e quando pensamos em consolidação do modelo de negócio, no varejo, estamos a dizer vender três serviços ou quatro serviços à mesma casa. No empresarial, se quiser fazer mais claro e mais tico, é exatamente para nós podermos ir atrás de uma parte significativa deste valor, que hoje está naquilo que nós caracterizamos como indústrias, adjacentes àquilo que é o nosso negócio natural. Para poder fazer essa transição, nós vamos ter que fazer uma transformação da cultura da empresa. Esse é, talvez, um dos principais obstáculos que as empresas de telecomunicações têm de ultrapassar. Os seus vendedores vão ter que ser consultores da sistema de informação. As pessoas que trabalham nas empresas vão ter que trabalhar mais horas à noite e ao fim de semana, porque nós vamos estar a prestar um serviço que é a televisão, cujo consumo é maior à noite e durante o fim de semana. Essa transformação cultural quase merecia uma palestra inteira. Eu não vou tomar muito de vosso tempo sobre essa matéria e vou ficar apenas e só na parte da transformação tecnológica. E, por isso, nesse sentido, o que é que é necessário fazer? É, obviamente, necessário investir na modernização da infraestrutura. Para nós é irreversível essa tendência de investir mais na modernização, quer que estejamos a falar de fixo, quer que estejamos a falar de móvel, ou, se quiserem, no futuro, vamos esquecer de fixo e de móvel e vamos falar de uma forma agnóstica, acesso, transporte. É disso que nós estamos a falar e é aí que nós vamos ter que fazer um reforço significativo dos investimentos. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Como podem verificar neste slide aqui, há um exemplo que, naturalmente, eu conheço melhor que outros, é o exemplo do mercado português, onde, nos últimos cinco anos, nós fizemos uma verdadeira transformação tecnológica da companhia, desde o investimento na rede de transmissão, onde hoje já temos instalados 100 gigabits por segundo, desde o investimento que fizemos nas redes de acesso, que, por um lado, é acesso móvel, o LTE, que já cobra mais de 90% da população, ou um acesso fixo, estamos a falar de fibra, fibra mesmo até a casa, e agora, com essa recente inauguração do novo Data Center, que nós fizemos, que tem potencialmente espaço para poder ser, mais ou menos, ter 50 mil adicionais servidores, é óbvio que, no mercado brasileiro, esse processo de transformação vai durar um pouco mais de tempo, até pela dimensão continental que o país tem, mas também não vai invalidar como que nós tínhamos que investir bastante nos próximos anos, desde aí que aquele pleito que as empresas todas do setor fazem, que nós precisamos da previsibilidade regulatória, vai muito na linha daquilo que serão, com certeza, os planos de investimento dos próximos anos das empresas, e por isso vai haver uma aceração de ciclo de investimento no Brasil, e uma das coisas boas, ou um dos efeitos que pula atrás disso, do ponto de vista da sociedade, se quiserem, é que há uma correlação direta entre aquilo que é a competitividade de um país e do seu crescimento económico, com os investimentos que são feitos, ou que são feitos nessas autostradas eletrónicas, nomeadamente, estamos a falar aqui a nível da rede. E por isso, o investimento na retransmissão, o investimento no desconscionamento das redes, o investimento na quarta geração de morro, o investimento, se vocês quiserem, no backhauling da fibra de tudo o que é a nossa presença no celular, tudo isso vai contribuir para que todos nós, aqui no Brasil, passemos a ter mais acesso, se quiserem, à internet, e a internet abre as portas de conhecimento, ou se estivermos a pensar nas empresas, possamos utilizar de uma forma maciça, nomeadamente a cloud, para reduzir os nossos custos, aumentar a nossa agilidade, e a partir daí, aumentar a nossa eficácia. Um tema que hoje está na pauta do setor tem a ver com a consolidação. Essa consolidação, em parte, tem a ver com a reinvenção do negócio das próprias empresas, essa consolidação tem a ver com a história de know-how, essa consolidação tem a ver com a necessidade de nós termos de escala para poder competir com algumas das empresas, até o mostrado naquele slide, que hoje tem um domínio absoluto e total naquilo que é relacionamento com o cliente na ponta, dando aos clientes os serviços que eles querem, que eles demandam, que eles gostam, e que eles apreciam. E por isso, hoje em dia, isso é algo que está na pauta, e como podem verificar e conhecem com certeza, o mercado americano, mais uma vez, foi o mais inspirador, o mais vanguardista, nesse movimento. O mercado americano, em apenas 20 anos, passou a ser um mercado com 15 players, a 5 players, sendo que dois dos seus principais players têm hoje uma presença muito forte naquele mercado, quer que estejamos a falar de fixo, quer que estejamos a falar de mogra. Isso depois, naturalmente, traduz-se na sua rentabilidade e na sua capacidade de continuar a investir, não só na sua rede, na sua modernização, como também na sua expansão e na sua diversificação geográfica. Quando olhamos para o mercado brasileiro, o mercado brasileiro fez também o seu caminho da consolidação. Hoje nós temos três operadores no Brasil que têm a capacidade de oferecer convergência. São três operadores, obviamente, no caso da OE, nós estamos presentes em 4.800 municípios, com fixo e com móvel, e por isso, no nosso caso, com capacidade de oferecer convergência a todos os brasileiros que queiram. E por isso, o mercado brasileiro, nesse sentido, também, caminhou exatamente nessa direção. Sei que se fala de outros potenciais consolidações que podem não acontecer no mercado, não cabe-me comentar sobre isso agora, mas diria apenas que o mercado brasileiro, também, nesse aspecto, tem feito esse caminho. Mas, no que diz respeito à Europa, o que é que significa? É que o mercado europeu, nesse aspecto, é talvez aquele que está menos consolidado. A Europa, a União Europeia, como conceito, ele existe, mas, hoje, ainda é representado por 28 países. E, quando nós olhamos para uma métrica muito simples, que é fácil de lembrar, quantos operadores por cada 100 milhões de pessoas, enquanto nos Estados Unidos há 2 por cada 100 milhões, no Brasil há 3 operadores por cada 100 milhões, 100 milhões significa 6 operadores, nós, na Europa, somos 12 operadores por cada 100 milhões. Ou seja, esse processo de consolidação europeia começa a estar na pauta, é algo que, provavelmente, vai ter de acompanhar essa tendência, até porque o nosso setor exige investimentos, investimentos exige escala, e, obviamente, investimentos exige também, capacidade financeira para aguentar paybacks, que são muito para lá dos 5, 7, 8 anos. Consolidação porquê? Pelas razões que eu disse, há consolidações regionais, há consolidações transatlânticas, que, em inglês, se refere como cross-border, há aquisições em mercados maduros, porquê? Porque se quer ter acesso a know-how, e depois há, naturalmente, aquelas aquisições em estaturas adjacentes, quando você quer reinventar o seu negócio, e fica mais fácil comprar do que fazer organicamente, porquê? Porque é necessário ter um time to market muito mais rápido para aquilo que é a exigência dos clientes. Não podia fazer esta apresentação sem falar do recente anúncio da fusão, ou da intenção de fazer a fusão da PT, que nós colocamos no mercado. O objetivo principal é, essencialmente, nós criarmos um operador que tem ambição global, um operador que tem escala, um operador que tem capacidade financeira, e, acima de tudo, um operador que vai conseguir liderar na inovação e na tecnologia para poder servir aquilo que é o seu mercado natural, que são cerca de 260 milhões de pessoas que falam a mesma língua. A maior sinergia que nós vamos ter nesta fusão é a nossa língua. Será essa, com certeza, a nossa principal sinergia e, naturalmente, o conhecimento mútuo que cada uma das empresas tem em relação ao negócio uma da outra e dos mercados onde opera. Nós vamos ser uma empresa cotada em três bolsas, na bolsa aqui de São Paulo, na bolsa de Lisboa, na bolsa de Nova York. Vamos ter negócios em quatro continentes, eu não incluí aqui o pequeno negócio que temos em Timor, mas temos também uma presença do mercado asiático. Seremos uma empresa com 30 mil colaboradores em termos de ingressos. Essa combinação da Oi mais a PT será uma das 22 ou 23 maiores empresas de telecomunicações no mundo com essa sinergia que é ímpar e que o Zoom que é a língua portuguesa. Tendo dito isso, não seremos reféns da língua, teremos, com certeza, a ambição de crescer em outros mercados a partir desta plataforma que, do nosso ponto de vista, nos dá escala e nos dá know-how e que é fundamental para nós conseguirmos crescer com menor risco e maior certeza na execução operacional e entrega de resultados ao mercado. O que é que as duas empresas trazem uma para a outra? No caso da Oi, nós temos uma, eu diria, um footprint do ponto de vista de presença no mercado brasileiro que é único. Nós trazemos uma base de clientes de 75 milhões de clientes. Nós trazemos uma mega oportunidade de crescimento no mercado onde habitam 200 milhões de pessoas e há 60 milhões de casas. No caso da PT, nós trazemos, acima de tudo, uma liderança na tecnologia e na inovação. Combinando essa liderança na tecnologia e na inovação com a forte presença da Oi do mercado e o potencial do mercado brasileiro, eu penso que nós teremos criado ambições impares para podermos ter um projeto de sucesso e para poder fazer crescer esse projeto no futuro com a missão, como disse, muito para lá da língua portuguesa. Esse trabalho não pode, com certeza, ser feito só pela companhia e por isso uma das coisas que, do meu ponto de vista, marca uma alteração da atitude profunda da própria Oi é a nossa vontade de colaborar com a indústria. Nós queremos continuar a alavancar, nós queremos continuar a potenciar essas parcerias que temos com várias das grandes empresas do mundo para nos ajudar naquilo que é a nossa viagem com a vista a dar aos nossos clientes mais serviços, melhores serviços, mais inovação. E por isso, nós vamos colocar a inovação no centro da nossa tomada de decisão, sempre com três horizontes temporais, um que é o curto prazo, a que eu chamo de melhoria contínua, um de médio prazo, que são três anos, e outro de médio e longo prazo, que é mais de cinco anos, a que eu chamo de inovação exploratória. Nós vamos trabalhar de uma forma transparente, aberta, com várias das empresas que estão neste slide, para que um mais um, seja três, seja quatro, para que as coisas demorem cada vez menos tempos e para que nós possamos servir os nossos clientes cada vez melhor e com melhores preços no futuro e melhor qualidade. As sinergias. A maior sinergia, como eu disse, é a língua que partilhamos, mas do ponto de vista do Wall Street, vale a pena referenciar aquilo que são as sinergias operacionais e as sinergias financeiras. Nós estimamos que as sinergias nesta combinação serão aproximadamente 5,5 bilhões de reais. Tendo dito isso, do nosso ponto de vista, é uma estimativa conservadora. Nós estamos a falar em termos de run rate, ter uma sinergia equivalente a 1% do nosso OPEX e do nosso CAPEX. Várias transações que foram anunciadas no mundo, incluindo aqui no Brasil, argumentaram que as sinergias podem ascender a 4, a 5%. No nosso caso, nós preferimos ser conservadores na estimativa para poder, no limite, entregar melhores resultados ao mercado. Esse trabalho de, se vocês quiserem, de conquista de credibilidade da companhia, junto também dos mercados capitais, vai ter que ser feito assento em cima, não de promessas, mas de compromissos que nós assumimos. E por isso, as sinergias que aqui estão, são compromissos que nós vamos assumir e tenho a certeza absoluta que a minha equipe e eu, nós vamos conseguir entregar isto aos nossos acionistas. Parte da escola implica também uma ampliação de capital da OE. Essa ampliação de capital vai-nos permitir produzir dívida, ao produzir a dívida ou ir alongar a maturidade da nossa dívida, vai-nos permitir ter flexibilidade financeira necessária para investir no crescimento do nosso negócio. Talvez uma das principais, duas mensagens que eu deixaria ou quando pensarem na OE depois dessa apresentação é que nós temos grandes desafios de execução que eu acredito que nós vamos conseguir ultrapassar e nós queremos fazer uma forte aposta no crescimento. Ou mais longe, nós queremos liderar no crescimento no Brasil. Esta transação contempla uma ampliação de capital da companhia e se vocês quiserem uma injeção de caixa na companhia vai-nos permitir estar à altura daquilo que são os desafios. Não queria aqui deixar também de salientar uma decisão corajosa do Conselho de Administração da OE e dos seus acionistas que antes desta transação ter sido anunciada aceitaram cortar o seu dividendos de 2 bilhões de reais ano para 500 milhões. Não só aceitaram esse corte de dividendos como também aceitaram dar previsibilidade ao mercado em que nós dissemos ao mercado que durante 4 anos consecutivos a companhia vai ter a mesma política de dividendos ou seja aquilo que antes nós pagávamos no ano nós agora vamos pagar em 4 anos. Isto se quiserem é a maior demonstração de confiança do nosso Conselho dos nossos acionistas na nossa capacidade de execução mas acima de tudo naquilo que são as perspectivas estruturas da OE. Este é um dos meus slides preferidos a nossa estrutura hoje societária atual tem esta complexidade que os senhores podem ver o que vocês veem ao lado é o que vai ser a estrutura da nossa empresa pós esta operação que nós estamos a realizar nós vamos ser uma empresa com uma classe de ações nós vamos deixar de referenciar acionistas minoritários não vamos saber o que é que são minoritários saberemos o que é que são acionistas todas as classes de ações haverá só uma vão ter o mesmo dividendos e por isso como escreveu uma analista recentemente nós estamos de uma forma metódica a transformar aquilo que não é investível em algo que é atrativo e investível e por isso o acesso a capital para a OE depois desta operação dependerá apenas e só da criatividade da sua gestão dependerá apenas e só da nossa capacidade de encontrar oportunidades para investir e que criem valor a partir desta transação a OE vai poder inventar o seu futuro e vai poder a partir daí definir as suas próprias a sua própria agenda então falando agora um bocado do futuro em relação à OE eu fui nomeado no dia 4 de junho tendo dito isso eu tenho passado muito do meu tempo aqui no Brasil desde os tempos em que nós PT na altura tínhamos um investimento na Vivo até nos ter sido comprado e depois do investimento que nós fizemos na OE e esses últimos 5 meses como disse eu descobri uma grande equipa na OE com um grande potencial com vestido a camisa e do meu ponto de vista altamente motivada para fazer acontecer aquilo que do nosso ponto de vista é um projeto de transformação cultural tecnológica e de modelo de negócios da nossa companhia e que não vai acontecer de hoje para amanhã mas tenho a certeza que a médio prazo vai com certeza acontecer e vai não só permitir através disso oferecer aos nossos clientes mais serviços melhores serviços melhores preços mas também garantir que todos nós que trabalhamos na companhia nos sentimos mais valorizados não só como pessoas mas também como profissionais este é o tripé se vocês quiserem da tal nova empresa eu vou focar só no mercado brasileiro ficará para uma segunda oportunidade falarmos um pouco sobre Portugal e sobre África como é que nós vemos o mercado brasileiro? vemos o mercado com um forte potencial de crescimento nada disso será novo que os senhores conhecem que a penetração de banda larga no mercado brasileiro está muito mais baixa do que se é o seu verdadeiro potencial sabemos também que a penetração do smartphone no mercado brasileiro fica bastante aquém do seu potencial se pensarmos no smartphone como um computador que está disponível de mais fácil utilização com menos barreiras de literatura digital o consumo de dados ainda está muito recente em cima do SMS no torpedo e do nosso ponto de vista existe uma ampla oportunidade para crescer dados no celular do ponto de vista daquilo que é o negócio da banda larga móvel dos chamados dongles do nosso ponto de vista haverá aqui um leapfrog claro que está acontecendo já em muitos mercados em que as pessoas entre o Wi-Fi de um lado e o smartphone de outro vão provavelmente preterir o dongle a favor do Wi-Fi uma bolinha fixa e se quiserem de um bom pacote de dados no móvel e por isso quando olhamos para o mercado brasileiro não temos dúvidas em dizer banda larga banda larga quer seja fixa quer seja móvel internet no móvel PTV são claramente grandes oportunidades de crescimento e eu hoje tenho que me pôr para não falar muito do nosso projeto de televisão até por razões comerciais mas nós vamos nós vamos alterar o status quo que se vive no mercado da televisão no Brasil faremos isso no nosso pornograma fica aqui feita a promessa neste caso assumir um compromisso de que nós voltaremos um dia à comunicação com o mercado com uma oferta de televisão que vai revolucionar aquilo que é a experiência da televisão de cada brasileiro de cada casa brasileira e por isso isso será com certeza um tema para o próximo ano quando viemos à Future Call mas tendo dito isso uma das coisas que eu queria deixar aqui claro também quando pensamos crescimento todos os estudos indiciam que o Brasil vai viver um crescimento significativo nos próximos 10 anos sendo que uma parte significativa desse crescimento virá isso é essencialmente se quiserem do sul zonas do interior e uma parte norte que são exatamente as áreas onde a Oi está presente e são exatamente as áreas onde a Oi tem infraestrutura fixa e infraestrutura móvel nós não temos que estar a dizer que estamos em todos os municípios os senhores que viajam no Brasil sentem-nos bem a nossa marca nós estamos lá outras empresas sentem a necessidade de afirmar o seu compromisso com o Brasil nós já fizemos esse compromisso nós agora o que temos que fazer é investir na transformação tecnológica dessa infraestrutura para poder dar mais velocidade mais viabilidade mais segurança aos nossos usuários esse é o nosso ponto de partida como podem ver de cá nós temos uma posição num negócio fixo relativamente forte no móvel é onde do nosso ponto de vista nós temos ainda um longo caminho a partir de qualquer se nós somos quatro operadores móveis ainda que seja por enquanto se nós somos quatro operadores móveis a nossa cota de mercado natural são 25% e se são 25% como podem modificar nós estamos muito aquém e nesse sentido do nosso ponto de vista nós temos condições ímpares de se quiserem reclamar aquilo que do nosso ponto de vista é nosso é ter uma cota de mercado igual àquilo que deve ser a nossa cota de mercado natural essa nossa presença nacional fixo móvel ela não só está sempre em cima de muitos quilómetros de fibra óptica de não sei quantos domicílios com internet mas também com uma forte aposta que nós fizemos no wi-fi e este wi-fi este slide ele está desatualizado por isso eu estou a atualizar uma informação que acho que é muito importante nós hoje hoje na data de hoje temos 319 mil hotspots e não 200 mil e nós até ao final do ano perspetivemos ter 500 mil hotspots por isso os jovens todos aqueles que têm esse smartphone todos aqueles que consideram que o wi-fi dá uma boa cobertura em termos de utilização de dados uma boa velocidade nós somos claramente o líder neste mercado com base nos últimos estudos na Anatel a Oi tem uma cota de mercado de aproximadamente 97% de todos os hotspots do wi-fi no Brasil não são 200 mil são 319 mil e no final do ano serão 500 mil a nossa ambição é lidar o crescimento coisas simples nós queremos fazer convergência nós queremos convergência no fixo voz de idiotas nós queremos fazer convergência fixo móvel que já fazemos com o nosso produto Oi Conta Total nós nas empresas queremos evoluir o nosso portfólio daquilo que é uma oferta standard da telecoms para TI mas sabemos também que para poder fazer essa transição nós vamos ter que entregar uma boa qualidade de serviço como operador da telecoms e por isso nesse sentido eu defini 3 prioridades de gestão uma das primeiras é nós sermos os melhores nas operações esse para mim é algo absolutamente imprescindível se é para nós entregarmos aquilo que as pessoas esperam de nós que é viabilidade qualidade segurança e se quiserem velocidade e por isso a parte da cultura eu já mencionei e nós temos a parte das finanças que essencialmente tem a ver com se vocês quiserem a alteração do perfil cashflow da companhia para nós é fundamental garantir o pacing do CAPEX do OPEX com as receitas para garantir a boa saúde financeira da nossa companhia nós queremos vender cada vez mais com qualidade nós queremos produzir o churn etc etc em termos de transformação é a CIS e TI fundamental nós estamos nesta altura a trabalhar para modernizar completamente aquilo que é nossa arquitetura de sistemas de informação fazendo uma aposta no novo CRM diga-se passagem o nosso S&P também está a correr bem graças a Deus estamos também a fazer uma aposta profunda naquilo que é reingeria de processos na área de operações de campo na área de operações de campo é onde estamos a fazer a grande se quiserem aposta a nível de capacitação dos nossos técnicos e acima se vocês quiserem de ganhos de produtividade se pensarmos a nível de redes temos todo um trabalho de modernização que está a acontecer a nível de operações se quiserem centros de supervisão nós antes tínhamos 22 centros de operação no país produzimos para 5 nós antes tínhamos 5 centros de supervisão de redes produzimos para 1 com 2 backups 1 em Belo Horizonte 1 em Santa Catarina todo esse trabalho de simplificação da nossa presença no campo vai com certeza permitir que nós estejamos à altura daquilo que é o nosso objetivo que é aumentar a produtividade eu trouxe aqui o exemplo das operações de campo mas as operações de campo se vocês quiserem é apenas e só the tip of the iceberg daquilo que nós queremos fazer a nível de ganhos de produtividade esse designio de ganhar e aumentar a produtividade ele hoje vai a companhia toda mas quando estamos a pensar em operações de rede nós colocamos a frasquia em ganhos de produtividade entre 20 e 40% isso vai ter um reflexo no atendimento isso vai ter um reflexo nas reclamações que as pessoas fazem e na qualidade de serviço que nós entregamos por isso estou consciente de que se nós conseguimos implementar a nossa nova ferramenta de workflow se conseguimos fazer a capacitação dos técnicos para que cada técnico não tenha apenas e só um skill mas tenha 2 a 3 skills nós vamos com certeza a médio prazo também transformar a nossa companhia numa das melhores empresas de telecomunicações e não apenas e só uma das maiores enfim a escala é um fator crítico de sucesso anunciamos a fusão o Brasil é um mercado de crescimento é assim que nós queremos que os investidores internacionais vejam no mercado brasileiro grande crescimento se tivermos uma urgência porque banda larga e TV paga vai crescer muito grande crescimento na mobilidade porque a internet dos dados e a penetração de smartphones vai aumentar eu ontem estive a ver com a minha equipa o que é que são os preços hoje em dia dos smartphones já estamos a ver smartphones abaixo de 100 dólares e já estamos a ver aparelhos de 3G sistematicamente com preços abaixo de 300 350 dólares o que aconteceu aos preços dos handsets de 4G é algo que não aconteceu em menos de um ano os handsets de 4G baixaram de preço 50% ou seja temos aqui uma oportunidade para trabalhar esse aumento da penetração de smartphones que é um ponto de partida para nós podermos fazer muito mais internet no celular a OIPT é um projeto que foi anunciado temos um longo caminho para fazer mas com certeza vamos aqui criar um operador com mais de 100 milhões de clientes com grandes sinergias e acima de tudo com um balanço e uma flexibilidade financeira que nos vai permitir encarar o futuro com confiança uma última palavra mais uma vez para os trabalhadores da OIPT para os meus colaboradores tem sido um prazer um aprendizado não vou perder essa oportunidade para publicamente estimular que tem sido um grande aprendizado para mim uma honra poder liderar essa grande companhia e estes 16 mil colaboradores que nós temos aqui no Brasil muito obrigado muito obrigado